Você mantém todos os dados do Citrad Pro em uma única pasta, computador ou servidor? Então esse vídeo é pra você! Vem aprender com a gente como realizar o backup dos dados e fique tranquilo caso a pasta seja apagada por engano, contaminada com algum vírus ou qualquer outro motivo que te impeça de acessar esses dados. Vamos mostrar neste vídeo como se cria um backup no Citrad Pro e como se restaura um backup para o Citrad Pro. Primeiramente vamos criar um backup de um servidor. Esteja com esse servidor aberto. Acesse suas configurações e em configurações gerais a aba de cópia de segurança ou backup. Nesta tela temos o endereço da pasta onde o backup é criado, o nome e data dos backups que já foram feitos e um botão para executar o backup imediatamente. Na mesma tela também podemos definir o endereço de e-mail que será avisado quando o backup é feito e configurar uma recorrência que será executada automaticamente de acordo com o período definido. Agora, para restaurar um backup para um servidor Citrad Pro, acessamos as configurações do serviço local para onde o banco de dados será carregado. Na aba de backup temos uma pasta pré-definida do local do backup. Mas clicando nos três pontos é possível alterar a pasta de origem do arquivo e escolher algum outro diretório. Depois de escolher a pasta de origem, escolha um backup na lista de arquivos dentro da janela e clique em restaurar. Viu como é simples realizar e restaurar um backup? Além de ser muito importante para garantir que seus dados estejam seguros. Este backup também é útil para transferir e coletar dados. Caso tenha alguma dúvida pode comentar abaixo. E não se esqueça de curtir e compartilhar.